Para dar continuidade aqui no nosso sistema, vai ser muito importante a gente trabalhar com autenticação, porque a autenticação que eu consigo pegar o usuário autenticado, não só consigo, mas preciso, pegar esse usuário autenticado para criar um Twitter a partir dele, e a gente vai ter também outras opções, como por exemplo, curtir, descurtir, e quem curtir um Twitter tem que ser o próprio cara, e a gente vai ter a opção, como vai ter a opção de descurtir, por exemplo, ele só pode descurtir aquilo que ele curtiu. Então o processo de autenticação aqui, ele vai ser extremamente importante para o nosso projeto. Aqui o Laravel, na versão 8, já utiliza o JetStream. Eu vou falar aqui superficialmente dele, porque esse assunto é bem complexo, ele tem muitos recursos, dá um curso completo sobre isso, inclusive se você quiser um curso sobre isso, um curso completo, deixe um comentário falando se acha interessante ou não. Enfim, então vamos aqui para a prática. Primeiro passo, temos que fazer a instalação do Laravel JetStream. Então faça um Composer, Quile, Laravel, JetStream. E agora basta deixar o Composer fazer a instalação do JetStream aqui para a gente. Depois da instalação, faz as configurações e a gente vai dar prosseguimento aqui. Pronto, o Composer fez a instalação do Laravel JetStream aqui para mim. Veja que ele indica aqui que copiou os arquivos que estão dentro de Vendor. LiveWare, LiveWareDist, para dentro de Public, Vendor, LiveWare. Ele já tinha feito isso antes, mas ele repetiu o processo aqui, quando a gente fez a configuração do LiveWare antes. Enfim, então veja que instalou certinho aqui as dependências. E agora qual que é o próximo passo a fazer? Se conferir aqui novamente a lista de comandos, PHP Artisan, veja que ele instala uma nova seção de comandos aqui, referente ao Laravel JetStream. Então está aqui, JetStream, JetStreamStral. Então a gente tem que rodar esse comando aqui agora. Porém, para rodar esse comando aqui agora, quando a gente for fazer essa configuração do JetStream aqui, que é o próximo passo para fazer a configuração, eu preciso indicar qual ferramenta que eu vou utilizar. Se você conferir a documentação do Laravel, tem duas opções. Uma delas é justamente o LiveWare, que é o que a gente está utilizando aqui para o nosso projeto, para o nosso setup. Então eu vou rodar o comando JetStreamStral. Posso ter copiado aqui para não ter erro? Deixa eu pegar aqui para copiar certinho. E aqui eu passo LiveWare. Veja aqui para os nossos arquivos de migrations aqui, que ele precisa. Ele está fazendo mais alguns procedimentos aqui, enquanto processa. Conferindo aqui o nosso projeto, veja que o Git indica que teve alteração no nosso composer, porque obviamente fez a instalação do nosso dependência nova, que é justamente o Laravel JetStream. Se quiser conferir aqui para ver exatamente o que alterou, o que mudou, só vem aqui no versionamento do próprio Git, e te mostra exatamente o que mudou. Veja que ele trouxe alguns controles e tudo mais, algumas opções que o próprio JetStream dá, tanto para conforação de perfil. O JetStream tem muita coisa muito legal aqui. Aqui ele entende que a gente vai trabalhar com sessão em banco de dados. É uma opção. A gente pode trabalhar com sessão em banco de dados. A gente pode trabalhar com sessão, por exemplo, com Redis. Enfim, tem várias opções aqui. Veja que adicionou vários arquivos. Como eu tinha dito aqui do composer, veja que ele adicionou nossa dependência aqui. Ele atualizou o LiveWare para ser compatível com a versão do JetStream que ele está utilizando. Utilizou o Larvo Sankton. Esse Sankton aqui, ele é utilizado para autenticação. Se você quiser entender um pouquinho mais de Sankton, já fazendo um jabá aqui de um curso, que aliás é o meu melhor curso, que é o LaraFood, nesse curso eu falo sobre toda essa questão de autenticação utilizando o Sankton. Então, gente que não é API testável e nela eu trabalho com o Sankton para fazer essa autenticação. E ele tem questão de permissões, que ele permite a pasta diretamente no token. Enfim, o Sankton é muito legal e fica aqui o meu convite, caso você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso. Aliás, é o melhor, sem dúvidas, curso de LaraFood do Brasil. Pelo menos o mais completo. Então, vamos lá. Veja que são muitas coisas aqui, se você quiser conferir exatamente o que foi feito aqui. Mas, basicamente, agora a gente já tem nossa autenticação pronta. eu já posso, veja que trouxe todas as nossas views aqui, dá uma olhada em views. Tem aqui o welcome, que já incluiu as opções aqui para ir para a página de login e tudo mais. E a gente agora já pode trabalhar em cima disso. Então, agora vamos validar como ficou aqui o nosso projeto. Se eu ver aqui, então, ele já adicionou nossas rotas também, se configurando o route aqui, tanto o API quanto o web, que ele fez alterações. Ele incluiu nossa nova rota aqui no dashboard, que vai entender que é a rota que vai direcionar depois da autenticação. Aqui ele já passa o Midware Alpha Sancton e o Verified, para garantir que o usuário verificou esse e-mail também, que o Laravel tem essa opção legal também. Ok. Então, o que a gente tem que fazer para testar aqui? Se eu acessar a nossa rota barra dashboard, ele vai requerer a autenticação, vai mandar para o login. Ele vai gerar um exception aqui, porque tem alguns arquivos de migrations que foram adicionados aqui. Veja, tem muitas alterações que aconteceram aqui, a gente já vai ver elas. E eu não tenho essas tabelas criadas ainda, ele vai gerar um exception. Então, se eu ver aqui o nosso projeto hoje, ver aqui o dashboard. Aí eu tento acessar o dashboard, ele está gerando justamente o erro aqui, falando que a nossa tabela de sessions não existe, porque ele está armazenando as sessões em banco de dados. Como eu disse, eu posso armazenar as sessões em banco de dados, em Reds, enfim. Então, o que eu vou fazer então? Vou rodar nossos migrations aqui, que é o próximo passo. Ele vai criar então essas tabelas que ainda não foram criadas. Veja aqui as nossas tabelas aqui, as necessárias para a autenticação e tudo mais. Agora ele mandou para o login. Veja que eu já tenho toda a interface de login pronta aqui. Lembrando que todas essas views aqui de autenticação, elas podem ser customizadas, tem como trabalhar nisso daqui. Não é o foco aqui, porque a gente simplesmente vai utilizar o que já tem pronto, que é essa parte de login, de registro. Então, se eu acessar aqui, registra, tem a opção de registro pronto. Então, eu vou me cadastrar aqui. Quando eu me cadastro, ele mandou para o dashboard. Veja que aqui ele já me traz todo... Todo um dashboard pronto, com toda a parte de alteração de perfil. Isso aqui é um recurso do próprio Jetstream, onde ele permite trabalhar com perfil. Só na foto tem... Muita coisa pronta aqui. Reforçando, isso aqui é algo que dá um curso específico, porque aqui eu posso... Veja que legal as coisas que ele traz aqui. Eu posso deslogar e outros dispositivos estão utilizando esse mesmo usuário aqui. Posso trabalhar com dois fatores de autenticação. Então, tem muita coisa legal aqui que dá para explorar dentro do próprio Jetstream. Isso aqui é muito legal. Beleza. Então, agora a gente já está autenticado. Nosso processo de autenticação funcionou muito bem. Para finalizar aqui, o que eu vou fazer? Hoje, se eu saque-saque nossos tweets, por exemplo, está dando um erro aqui falando que nosso variable header não existe lá no nosso template. Isso aqui acontece, porque ele fez algumas alterações e conferiu o nosso template aqui. Sempre bom contar esses erros, porque caso você passe e já trabalhe em cima deles, aqui nosso view de autenticação está aqui. Se eu olhar aqui o nosso layout, nosso app, ele mudou algumas coisinhas nele e ele está passando aqui essa variable header. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar nosso template bem simples mesmo, que ele cria aquele header, que é justamente aquele header que tem lá no nosso dashboard. E como a gente está utilizando o LiveWare aqui, a gente vai trabalhar com um processo mais customizado. Posso tirar tudo isso daqui, LiveWare drop-down, não precisa de nada disso. Vou deixar aqui apenas o nosso main aqui com o slot. Não precisa ir nesse main, eu vou deixar ele. E o nosso VG grey por enquanto sem. Ok, legal. Atualiza aqui. Veja que está ok, só mudou o nosso background aqui. Agora, como se eu olhar aqui o nosso template, ele importou aqui o nosso app CSS, que está dentro de CSS, está dentro de public CSS, como eu falei, tem esse app CSS, que é justamente nossos actos aqui compilados. Ele já utiliza toda essa formatação de CSS aqui. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso ainda, porque a gente vai trabalhar nessa questão de otimização do nosso layout. Não há algo que tem que se preocupar no momento. Enfim. Aqui o nosso projeto por enquanto está ok, a gente vai trabalhar na otimização aqui, mas para finalizar aqui, para eu não perder o que eu estava fazendo, já corrijo o erro aqui, vou vir aqui em nossas rotas, nosso web aqui, e o nosso tweets aqui, eu vou passar aqui, tem várias formas de a gente passar um midware, posso passar um midware diretamente no controller, posso passar ele diretamente na rota, dentro de um grupo de rotas, existem várias formas, eu vou passar aqui direto nessa própria rota, passar aqui o nosso midware, aqui eu posso passar um array de midware, ou um rest de midware, no caso eu vou passar apenas um midware alf. Se eu atrasar aqui, o que muda? Nada, porque eu já estou autenticado, se eu não tivesse autenticado, se eu vim aqui no nosso dashboard, por exemplo, eu tirei nosso header lá, então não está mostrando mais aquele header aqui, eu poderia fazer logout, a partir do momento que eu fizesse logout, eu poderia logar novamente, ou seja, eu poderia acessar aqui o nosso tweets, ele ia requerer autenticação, ia mandar para a barra login. Então a gente vai trabalhar nessas customizações aqui, aqui agora a nossa autenticação está pronta, e o legal dessa autenticação pronta é que agora eu já posso criar um tweet com o usuário autenticado, de forma que eu consiga criar um Twitter para mim, um registro diretamente para mim. Então enfim, na próxima aula a gente vai ver mais questões sobre a utilização do processo de autenticação aqui, e por hora a sua lição de casa é fazer a instalação do Jetstream para fazer a autenticação no Laravel aqui. Veja que é bem simples e tem muito recurso legal que dá para ser explorado. E aí 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 E aí